Kiri eleison, kiri eleison Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amado Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós os louvamos Nós os bendizemos Nós os adoramos Nós os glorificamos Nós os damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplica Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 Oremos Coloquemos Coloquemos diante do Altar de Deus Todas as nossas intenções Rezemos por todos nós aqui reunidos Por nossas famílias Pelos irmãos doentes Especialmente os mais necessitados Aqueles que da nossa comunidade paroquial Encontram-se enfermos Acometidos do novo coronavírus Pelos irmãos e irmãs que rezam conosco virtualmente Ó Deus Pela Vossa graça nos fizestes filhos da luz Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro Mas brilhe em nossas vidas a luz da Vossa verdade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Escutarei Escutarei A Tua Palavra E aguardarei Em meu coração Escutarei A Tua Palavra E aguardarei E aguardarei Em meu coração Leitura do livro da sabedoria Deus não fez a morte É imortal É imortal Deus criou o homem Para a imortalidade E o fez A sua imagem De sua própria natureza Foi por inveja do diabo Que a morte Entrou no mundo E experimenta Experimentam-na Os que a ela pertencem Palavra do Senhor Graças a Deus Eu vos exalto Ao Senhor Pois me livrastes E preservastes Minha vida Da morte Eu vos exalto Ó Senhor Pois me livrastes E preservastes Minha vida Da morte Eu vos exalto Ó Senhor Pois me livrastes E não deixastes Rir de mim Meus inimigos Vós tirastes Vós tirastes Minha alma Dos abismos E me salvastes E me salvastes Quando estava Já morrendo Eu vos exalto Ó Senhor Pois me livrastes E preservastes E preservastes Minha vida Da morte Canta 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 Ó Senhor Ó Senhor Canta 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 Eu vos exalto Eu vos exalto Eu vos exalto Pois me livrastes E preservastes Minha vida Da morte Canta 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 pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles e, por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem escolheu muito não teve de sobra e quem recolheu pouco não teve falta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca Para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele E Jesus ficou na praia Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga Chamado Jairo Quando viu Jesus, caiu a seus pés E pediu com insistência Minha filhinha está nas últimas Vem e ponha as mãos sobre ela Para que ela sare e viva Jesus então o acompanhou Uma numerosa multidão o seguia E o comprimia Ora, achava-se ali uma mulher Que há doze anos estava com uma hemorragia Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía E em vez de melhorar Piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus Aproximou-se dele por detrás No meio da multidão E tocou na sua roupa Ela pensava Se eu ao menos tocar na roupa dele Ficarei curada A hemorragia parou imediatamente E a mulher sentiu dentro de si Que estava curada da doença Jesus logo percebeu Que uma força tinha saído dele E voltando-se No meio da multidão Perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Estais vendo a multidão que te comprime E ainda perguntas Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor Para ver quem havia feito aquilo A mulher cheia de medo e tremendo Percebendo o que lhe havia acontecido Veio e caiu aos pés de Jesus E contou-lhe toda a verdade Ele lhe disse Filha A tua fé te curou Vai em paz E fica curada dessa doença Ele estava ainda falando Quando chegaram alguns da casa Do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Tua filha morreu Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia E disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse A não ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão E como estavam chorando e gritando Então ele entrou e disse Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu Mas está dormindo Começaram então a caçoar dele Mas ele mandou que todos saíssem Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos que o acompanhavam Depois entraram no quarto Onde estava a criança Jesus pegou na mão da menina E disse Talita cum Que quer dizer Menina, levanta-te Ela levantou-se imediatamente E começou a andar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência Que ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar de comer a menina Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Estamos celebrando a liturgia Neste décimo terceiro domingo Do tempo comum Onde vemos A liturgia da palavra Nos trazer Uma reflexão sobre Vida-morte Mas por trás disso Querendo nos apresentar Um Deus Que não quer a morte Mas que quer a vida Do seu povo Portanto A palavra Que predomina Ou o tema Que predomina É o tema Da vida Deus que é vida Quer comunicar a vida Ao seu povo E não morte Temos a tendência E quando acontece Uma morte Por algum motivo As vezes por acidente De dizer que foi Vontade de Deus Mas em nenhuma ocasião A morte é vontade de Deus Nem quando ela acontece De forma natural Nem quando ela acontece Por acidente Porque Deus Porque Deus não nos criou Para a morte Mas para a vida A morte é consequência Do pecado humano Portanto Somos convidados A alimentar Nossa fé Num Deus Que quer a nossa vida Que quer a vida Do seu povo Mesmo Mesmo Deus querendo A vida Do seu povo O seu povo Está ferido De morte Por causa Do pecado Mas A capacidade De reconhecer Este Deus Como Deus Da vida E o pautar A vida Pela fé Nessa verdade Faz com que Não morra Eternamente Mas Que viva Porque Deus chama A vida E a vida Em plenitude A primeira leitura Nos mostra claramente Deus não fez A morte Deus não tem prazer Com a destruição Dos vivos Não tem E ainda diz Deus criou o homem Para a imortalidade E o fez A imagem De sua própria natureza E a natureza De Deus É de vida Não é de morte Então criados A imagem de Deus Somos Rumos chamados A vida E não A morte Deus Espera Que o seu povo Caminhe E tome rumos Em sua vida E faça Escolhas E opções Que Faça Promover A vida E nunca A morte Apesar De nós Termos Termos Que fazer Esse esforço Sermos Convidados A isso Nós Não conseguimos Fugir Da morte De forma Que não A experimentemos Mas Se Acolhemos Em nós Os propósitos Divinos Que nos Fazem Conquistar A vida Em Deus A morte Física Consistirá Apenas Numa passagem Da vida Da vida Terrena Para justamente Esta verdadeira Vida Que é a vida Eterna A vida Com Deus E A preocupação De Deus Manifestada Nas leituras Com a vida Do seu povo Se torna Mais evidente Com a vinda De Jesus Ao mundo Que vem Como o libertador Como o doador Da vida Pode parecer Um paradoxo Mas Jesus Morre Para dar A vida E morrendo Ele Recupera A vida Assim podemos Dizer Com o mistério Da ressurreição E Antes de Experimentar A morte E a ressurreição Sua vida Foi doada Justamente No sentido De promover A vida Do povo De Deus Porque Essa É a vontade Do pai Ao enviar Seu filho Ao mundo Que o seu povo Viva Então Basta olharmos Para os evangelhos Especificamente Para o evangelho Que acabamos De escutar Para percebermos Esse esforço De Jesus De manifestar Esse desejo Do pai De que seu povo Viva Que não Morra O evangelho Nos mostra Dois episódios Que acontecem Durante 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 esta Missão De Cristo Primeiro Um chefe Da sinagoga Chamado Jairo Que dele Se aproxima Para dizer Vem A minha casa E ponha as mãos Sobre minha filha Porque ela está Nas últimas No caminho Alguém vai chegar Para dizer Por que Incomodar O mestre A tua filha Já morreu Não adianta mais Jesus escuta A notícia E diz Não tenhas medo Basta ter fé A fé É a condição Para se experimentar A graça divina Seja em qual for A situação E também Seja qual for A situação Não devemos Nos deixar Pautar Pelo medo Mas pela esperança Que brota Do coração De Deus Que quer nos libertar De toda Realidade Que nos oprime Que nos traz Sofrimento Que nos traz Dor Que nos traz A morte E Jesus De fato Realizou isso Na vida Do seu povo No caminho Para a casa De Jairo Aparece Esta mulher Que sofria Há 12 anos Com uma hemorragia E a mulher Por conta Dessa hemorragia Do derramamento De sangue Era considerada Impura Então Ela não devia Se aproximar De Jesus Nem Daquele povo Mas Dentro Diante do medo Da insegurança De represalias A mulher pensa Se eu tocar Pelo menos A roupa dele Ficarei curada E é justamente Este acontecimento No caminho Para a casa De Jairo E aí tem Uma intenção Do autor Que faz Atrasar A chegada Atrasado Faz atrasar A viagem A chegada A casa Onde está A menina Doente E aí Essa mulher Ao tocar Em Jesus Experimenta Uma força Que sai dele E que cura A sua doença Ela sente O evangelista Diz Ela deixou Claro Que sentiu Que estava Curada Da sua doença E aí Jesus sente A força Que saiu dele Por isso Vai interrogar Quem me tocou? Ora Uma multidão Dessa Te comprimindo Tu ainda Perguntas Quem te tocou? Que responde Os discípulos Em outro evangelho Jesus vai dizer Que é justamente Esse evangelho Aparece Esses relatos Aparecem Também em outros evangelhos E existe Um pouquinho De diferença De um para o outro Porém Permanece O essencial Jesus vai responder Mas alguém Me tocou Diferente Não foi Um tocar Simplesmente Por força Da confusão Por força Do alvoroço Das pessoas Mas esse tocar É um tocar Diferente Porque foi Como que dissesse Assim De uma pessoa Que estava Necessitada De algo E não E não se Importa Com aquilo Que dizem Com o questionamento Que faz os discípulos Mas fica Olhar ao seu redor Para ver Quem tinha Feito Aquilo E a mulher Com medo Vai se aproximar Assim como Jairo Cai de joelhos Aos pés Do mestre Para dizer Foi eu mestre E relata O acontecimento O que Jesus Vai responder Para a mulher Filha A tua fé Te curou Jesus não vai dizer Eu te curei Mas a tua fé É claro Que a cura Vem de Deus Por meio Da ação De Jesus A força De Jesus A força De Deus Essa força Libertadora Transformadora Que sai dele Mesmo sem ele Querer Sem ele ter consciência Naquele momento Na verdade Mas porque Alguém tinha fé Acreditava E foi ao seu encontro Então ficou curada E a mulher Então é convidada A ir E aí Curada de fato Da sua doença Então essa É uma Uma prova clara Desta Deste desejo De Deus Que o seu povo Viva Ah mas é um Episódio Isolado Que acontece É um episódio Entre tantos outros Que aconteceu Justamente Para manifestar O querer De Deus E libertar O seu povo De todos Os males A menina Estava morta Diz Os enviados Ao pai Mas Jesus Convida A fé Enquanto A mulher Demonstrou Ter fé E Isso fez Ela dizer Se eu tocar Apenas A roupa dele Ficarei curada Jesus Jesus Convida O pai Da menina A ter fé Tenha fé Não tenhas medo Mas tenha fé E quando chega lá Na casa Que vê O choro O lamento Por conta Da morte Da criança Vai dizer Ela apenas Dorme Porque a morte Para Deus É considerada Como um sono Assim podemos Pensar Um sono Profundo Do qual somos Chamados A acordar Pelo poder De Deus Para entrar Na glória Da imortalidade De uma vida Que escapa Dessa vida Marcada Pela morte Pelo sofrimento Pela limitação Humana Mas Muitos Não compreendem Essa verdade E por isso Vão caçoar De Jesus Como que Fazer pouco Achando que Estava falando Besteira Em dizer Que A menina Estava Apenas Dormindo Para eles Estava morta Mesmo E Jesus Manda sair Todos Todos Porque Percebe Que Muitos Os que estão Ali Que fazem Essa Afirmação Este Caçoam Dele Na verdade Não tem Fé Para acreditar Na ação Divina Ficar Ali Naquele espaço Apenas O pai O pai A mãe Da criança Os três discípulos Que o acompanhavam É porque Ele percebia Percebia Uma semente De fé No coração Deles No caso Dos discípulos Precisavam Fortalecer A fé Num Deus Que manifesta E realiza Maravilhas Na vida Do seu povo E assim Serem Autênticas Testemunhas Da ação De Deus Em favor Da vida Na missão Que deveriam Fazer acontecer No mundo Como continuação Da missão De Jesus Após A sua Morte E por isso Jesus se aproxima Da menina Toca Sua mão E manda Se levantar Este se levantar Faz referência Justamente A realidade Da ressurreição Cristo vai morrer Mas vai vencer A morte Pelo mistério Da ressurreição Para que todo Aquele que nele Crê Não permaneça Na morte Mas vença A morte Pelo mistério Da ressurreição Justamente Para atingir Esta plenitude Da vida Entrar Nessa vida Em abundância Que Deus Quer Oferecer Assim Acontece A menina Fica curada Se levanta Começa a andar É convidada A alimentar-se E diz Tinha 12 anos O convite A alimentar A criança Faz referência A Eucaristia Pela qual Jesus iria Alimentar Espiritualmente E para Preparar Esta vida Em abundância Esta vida De eternizados Por meio Desta Eucaristia Alimentar Estes Que eram Chamados A esta vida E vida Em abundância Um alimento Que alimenta Justamente Para esta vida Eterna Não para Saciar Uma fome Física E Assim como A mulher Sofria Há 12 anos A criança Tinha 12 anos Estava Estava Na idade De se preparar Para Tornando-se Mulher Poder Procriar E dar Filhos Né Mas 12 anos Esse número Nas sagradas Escrituras É simbólico Como Os 12 anos Do refluxo Do sofrimento Da mulher Do fluxo De sangue Faz uma referência As tribos De Israel Esse povo Escravizado Pelo pecado E pela morte E é que é Convidado Por Deus A desse pecado A dessa morte Se libertar Pela ação Poderosa De Deus O Pai Porque Está no pecado Está ferido De morte É estar na ausência De Deus É estar na ausência Da vida Tem muitos Por aí Que estão vivos Mas como Que estivessem Mortos Porque Estão fora Dessa comunhão Com o Senhor Então O povo de Israel As tribos de Israel É símbolo Do povo de Deus Espalhado pelo mundo Marcado Com o pecado E com a morte Também marcado Por esta libertação E pela vida plena Que Deus Quer oferecer Ao seu povo É Enquanto Os geracenos Pedem a Jesus Que se retirem Do seu território Isso nós vimos No evangelho De ontem O chefe Da sinagoga Se aproxima De Jesus Para pedir Que entrem Na sua casa Este homem Membro Dos Religiosos Responsáveis Pela sinagoga É alguém Que descobriu Que a sua instituição Religiosa Já não se pauta Já não se pauta Por buscar A vida Mas apenas Para cumprir Uma lei Externa E por isso E por isso Não se importando Com o que Pensam Os seus Colegas Quando tratam Jesus De herege E o excomungam Da comunidade Não se importam Em transgredir A lei Para ir ao encontro De Jesus Assim como Aquela mulher Não se importa De transgredir A lei Esta lei Que oprime Que marginaliza E que não Ajuda Para Tocar Jesus Era proibido Ela não podia Pela sua condição Mas ela faz isso Transgrede a lei A lei Quando não está Para promover A vida Ela não serve A vida O bem Está acima De toda E qualquer lei E assim Estes Podem experimentar O poder Eficaz De Deus A libertação Do Senhor Que acontece Através De Jesus Porque reconhece Nele O amor Reconhece Nele A verdadeira lei A lei Que doa A vida A lei Que É amor Amor É Promove A vida Enquanto que O desamor Promove A morte Então Eles têm A coragem De agir Assim Então A liturgia Da palavra Assim Nos convida A Assimilar Este Deus Apesar Das nossas Fraquezas Do nosso Pecado Às vezes Da nossa Rebeldia Mas Assimilar Um Deus Que é amor Um Deus Que não Quer A nossa Morte Mesmo Que estejamos Fora da sua Comunhão Distante Dele O seu desejo É de que O seu povo Se converta De que Experimente Eficazmente A vida E que Fuja Da morte Mesmo Um dia Morrendo Mas Morrendo Na comunhão Com ele Está Na busca Da conquista Desta vida Que é considerada A verdadeira vida Que é a vida Com Deus Nós vivemos Num mundo Marcado Pela morte Quando nós Olhamos Para a indiferença Para a falta De amor Para a falta De sensibilidade Para a falta De fé E em meio A essa realidade Como povo De Deus E marcados Pela fé Somos chamados A sermos Diferentes E o nosso Testemunho Enquanto pessoas De fé Sermos Testemunhas De um Deus Que quer A vida A nossa Vida Em abundância E também A vida Daqueles Que estão No mundo Como que Mortos Por causa Que estão Distantes Da fé Da justiça Do amor Da proximidade Com o Senhor O testemunho Daqueles Que experimentaram A graça De Deus Como A filha De Jairo Como esta mulher Do fluxo De sangue Estas crianças Espalhadas Pelo mundo E esta mulher Espalhada Pelo mundo Com estes Sofrimentos E com a morte São chamados A ser testemunhas Para que de fato Possam Encontrar A vida Em Jesus A vida E a vida Em plenitude Então rezemos Peçamos ao Senhor Que faça Crescer Em nós A fé No Deus Da vida No Deus Amor Peçamos ao Senhor A sua misericórdia Pelas nossas Fraquezas Pelas nossas Doenças Espirituais Pelo nosso Medo Pela nossa Insegurança Às vezes Pela falta De fé Que nos faz Fraquejar Peçamos ao Senhor Por aqueles Que estão Um pouco fora Dessa realidade Dessa busca Dessa preocupação Daqueles que sofrem Marcados pela doença Há tanto tempo Dos que estão Marcados pela morte Dos que estão Aí morrendo Às vezes Prematuramente Peçamos A graça De Deus Que Ele seja Socorro divino Na vida De todos Na vida De cada um De nós Que nos encaminhe Por este caminho Que leva De fato A vida E não A morte Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Creio em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu Seu epôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir Jogar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Supliquemos Irmãs e irmãos Ao Deus Da vida Com toda confiança E digamos Concedei-nos Senhor A vossa graça Concedei-nos Senhor A vossa graça Fomentai Em vossa igreja O constante vigor Do vosso espírito Para que manifeste Com sua fé E a esperança No Deus Da vida E do amor Nós Vos pedimos Concedei-nos Senhor A vossa graça Manifestai A vossa misericórdia As pessoas Do mundo inteiro Que cansadas E abatidas Em meio A tantas provações Buscam em vós O seu socorro Nós Vos pedimos Concedei-nos Senhor A vossa graça Consolai As pessoas Que perderam Seus parentes E amigos Nesta pandemia Que assola O mundo Nós Vos pedimos Concedei-nos Senhor A vossa graça Ó Deus Da esperança E da vida Ouvi as preces Do vosso povo Que acorre A vossa imensa Misericórdia Por Cristo Nosso Senhor Amém Numa oferta De amor Sacrifício De louvor Minha vida Eu quero Hoje Te entregar Me perder Em Teu amor Encontrar O meu valor Na certeza De que minha única Riqueza És Tu Senhor Eu quero Tudo Oferta Porque Eu Te amo Me comprometer Me doar Meu amado Eu quero Tudo Oferta Porque Eu Te amo Me comprometer Me doar Meu amado Sim Deixo-me Deixo-me Podar Deixo-me Formar Por Ti Esvazia-me Oh Vem 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 me Modelar Desenhar Teu rosto Em mim E pra sempre Assim Serei Teu Eu quero Tudo Oferta Porque Eu Te amo Me comprometer Me comprometer Me doar Meu amado Sim Deixo-me Podar Podar Deixo-me Formar Por Ti Esvazia-me Oh Vem Vem me Modelar Desenhar Teu Rosto Em mim E pra sempre Assim Serei Teu Orar Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso Bem De toda Santa Igreja Ó Deus Que nos assegurais Os frutos Do Vosso Sacramentos Concedei Que o povo Redimido Para Vos Servir Reunido Para Vos Servir Corresponda A Santidade Dos Vossos Dons Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso Devei A nossa Salvação Na verdade É justo E necessário É nosso Devei Salvação Dar-vos Graças Sempre Em todo Lugar Pai Misericordioso E Deus Fiel Vós Nos destes Nos destes Vosso Filho Jesus Cristo Nosso Senhor E Redentor Ele sempre Se mostrou Cheio De misericórdia Pelos Pequenos E pobres Pelos Doentes E pecadores Colocando-se Ao lado Dos perseguidos E marginalizados Com a vida E a palavra Anunciou ao mundo Que sois Pai E cuidais De todos Como filhos E filhas Por essa razão Com todos Os anjos E santos Nós vos louvamos E bendizemos E proclamamos O hino De vossa glória Cantando A uma só voz Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Rosana No alto céu Bendito é aquele Que vem Em nome do Senhor Rosana Rosana No alto céu Rosana Rosana No alto céu Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam Proclamam A vossa glória Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor Deus Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Rosana 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 No alto céu Na verdade Vós sois santo e digno de louvor Ó Deus Que amais os seres humanos E sempre os assistis no caminho da vida Na verdade é bendito o vosso Filho presente no meio de nós Quando nos reunimos por seu amor Como outrora aos discípulos Ele nos revela as escrituras E parte o pão para nós O vosso Filho permaneça entre nós Nós vos suplicamos Pai de bondade Que envieis o vosso Espírito Santo Para santificar estes dons do pão e do vinho Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na véspera de sua paixão Durante a última ceia Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomando o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando, pois, ó Pai Santo A memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador Que pela paixão e morte de cruz Fizestes entrar na glória da ressurreição E colocastes à vossa direita Anunciamos a obra do vosso amor Até que ele venha E vos oferecemos o pão da vida E o cálice da bênção Olhai com bondade Para a oferta da vossa igreja Nela vos apresentamos O sacrifício pascal de Cristo Que vos foi entregue E concedei que pela força Do Espírito do vosso amor Sejamos contados Agora e por toda a eternidade Entre os membros do vosso Filho Cujo corpo e sangue comungamos Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Senhor Deus Conduzi a vossa igreja A perfeição na fé e no amor Em comunhão com o nosso Papa Francisco Com todos os bispos Presbíteros e diáconos E todo o povo que conquistastes Digamos todos Confirmai o vosso povo na unidade Confirmai o vosso povo na unidade Dai-nos olhos para ver as necessidades E os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs Inspirai-nos palavras e ações Para confortar os desanimados e oprimidos Fazei que a exemplo de Cristo E seguindo o seu mandamento Nos empenhemos lealmente no serviço a eles Vossa igreja seja testemunha viva Da verdade e da liberdade Da justiça e da paz Para que toda a humanidade Se abra à esperança de um mundo novo Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na paz do vosso Cristo Lembrando os falecidos da nossa comunidade paroquial E de todos os falecidos Cuja fé só vós conhecestes Acolhei-os na luz da vossa face E concedei-lhes no dia da ressurreição A plenitude da vida Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre Chegarmos todos à morada eterna Onde viveremos para sempre convosco E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria Com São José, seu esposo Com os apóstolos e mártires Com São Francisco E todos os santos Vos louvaremos e glorificaremos Por Jesus Cristo, vosso Filho O Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tiras O pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras O pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras O pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Quando vou ao teu encontro Receber teu corpo santo Sinto forte tua presença em mim Teu amor a me tocar Podes tocar em mim Podes curar a minha dor Podes viver em mim Senhor Teu corpo santo a me tocar Teu corpo santo a me tocar Com teu poder a me curar Toda a minha vida transformar Algo invade o meu coração Teu corpo e sangue Teu corpo e sangue me curando Sinto Sinto já nem sou igual Todo o meu ser se renovando Podes tocar em mim Podes tocar em mim Podes tocar em mim Podes curar a minha dor Podes viver em mim Senhor Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda a minha vida a transformar Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda a minha vida a transformar Teu corpo santo a me tocar Com o Teu poder a me curar Toda a minha vida a transformar Já não havia esperanças para mim Quando ouvi que o Senhor estava aqui Já não havia esperanças para mim Quando ouvi que o Senhor estava aqui Gastei tudo o que eu tinha Buscando a minha cura Mas tudo falhou Então ouvi dizer que o Senhor pode tudo Decidi então viver a minha fé Se eu tocar na orla do Teu manto Serei curado Serei sarado Se eu tocar na orla do Teu manto Eu sei o meu milagre vai chegar Já não havia esperanças para mim Quando ouvi que o Senhor estava aqui Já não havia esperanças para mim Quando ouvi que o Senhor estava aqui Gastei tudo o que eu tinha Buscando minha cura Mas tudo falhou Então ouvi dizer que o Senhor pode tudo Decidi então viver a minha fé Se eu tocar na orla do Teu manto Serei curado Serei sarado Se eu tocar na orla do Teu manto Eu sei o meu milagre vai chegar E se eu tocar na orla do Teu manto Serei curado Serei curado Serei curado Serei sarado Se eu tocar na orla do Teu manto Eu sei o meu milagre vai chegar Se eu tocar na orla do Teu manto Oremos Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão nos transmitam uma vida nova para que unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um instantezinho aí da paciência de vocês. Diocese de Crato, para o que São Francisco das Chagas, proclamas, em obediência ao código 1067 e a legislação complementada a CNBB referente às investigações canônicas procedentes ao matrimônio, faz-se proclamar que com favor a Deus querem se casar os nubentes, Eduardo dos Santos Vieira e Maria Rayane Rogério Nascimento. Eduardo dos Santos Vieira nasceu no dia 4 de agosto de 1995 na cidade de Palmirim, é filho de Edmilson Alves Vieira e de Maria da Solidade dos Santos Vieira. Batizou-se na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Palmirim, é residente domiciliado nesta cidade. Maria Rayane Rogério Nascimento, nasceu no dia 13 de maio de 2002 na cidade de Umari, é filha de Raimundo Severino do Nascimento e de Maria Betânia Rogério Nascimento. Batizou-se na paróquia São Gonçalo do Amarante, em Umari, é residente domiciliada nesta cidade. A cerimônia acontecerá no dia 17 de julho de 2021, prevista para as 17 horas, nesta matriz de São Francisco das Chagas. Quem souber ou via saber de algum impedimento ou proibição canônica, está conforme o Código 1067 do Canon Iuris Canonity, a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Padre Reginaldo Pedro da Silva, paroco. Eu queria fazer a prestação de contas com vocês daquela campanha do cimento que a gente fez para as obras aí atrás, também do mês de maio. Eu vou dizer só o valor, para a gente não tomar muito tempo. À medida que as pessoas foram doando, nós já fomos agradecendo e também dizendo às pessoas que tinham dado, nominalmente, fazendo o nosso agradecimento. Então, aqui nós vamos dizer só o valor que nós adquirimos nesta campanha e o que foi gasto. Então, a campanha em dinheiro rendeu R$ 5.782,00. R$ 5.782,00. Além desses R$ 5.782,00, nós recebemos 26 sacos de cimento de doação. E foi gasto na obra 244 sacos de cimento, que daria no valor R$ 6.300,00. R$ 6.300,00. Então, aí, prestação de contas desta campanha. E nesse trabalho aí de base, deste primeiro bloco, foi gasto R$ 64.439,62. No mês de janeiro, foi gasto R$ 29.772,02. No mês de fevereiro, R$ 10.780,00. No mês de março, R$ 19.415,00. Abril, R$ 3.472,70. Então, totalizando aí este investimento, podemos assim dizer, de R$ 64.439,62. Como a gente havia dito, estava programado para, nesse projeto, primeiro, deixar pronto um depósito que a gente precisa para guardar essas coisas mais grosseiras da igreja. Mas, foi gasto a mais do que estava previsto, R$ 20.000,00. Esses R$ 20.000,00, seria o que a gente iria concluir o depósito. Então, não foi possível concluir, fazer o depósito, e também nem fazer o aterro dessa parte aí que foi feita, né? Mas, para o depósito, tem tijolo e ferro já aí comprado. E, queremos ver se, até o final do ano, a gente consegue fazer esse depósito, porque é uma necessidade muito grande da nossa paróquia, né? Nós agradecemos a Deus porque conseguimos realizar este trabalho e ainda tem muito para ser feito, mas fizemos o que pudemos, né? Diante dessa carestia, dessa pandemia, foi possível fazer esse trabalho. muita gente achou caro, mas essa parte do terreno aí é a parte mais complicada para construir. Só de ferro, aí foi mais de 20 mil. Só de ferro. Além de tijolo de concreto, feito aquela parede em pé e todo cheio de concreto, né? Então, uma base que ficou muito bem feita. Para cá, isso só foi um castigo mesmo, né? Então, vamos continuar o esforço para continuarmos a obra, mas nem todo dinheiro que entra a gente pode investir na obra, porque a gente não tem só a obra, né? Temos outras coisas que precisa também fazer na igreja, na casa paroquial que está já precisando de uma pintura, de ajeitar, senão ajeitar cai, né? E aí nem todo dinheiro que a gente pega pode ser investido lá. mas queremos ver se até o final do ano, até o começo de janeiro, a gente tem esse depósito pronto. E a prestação de contas do mês de maio, que é dos envelopes que foram distribuídos e recolhidos, também de uma doação que foi feita. A Avenida Lucas Ricardo de Alencar, ruas Doutor Lívio Brasileiro e Doutor Bonifácio Gonçalves de Moura, ofertou R$ 1.224,00. Ruas Coronel José Tavares, Praça de São Francisco, Dona Andoca e Parte da Betofarias, R$ 942,50. Ruas São Francisco, Francisco Pereira de Araújo, Projetada e Parque Mãe Maria, R$ 213,00. Ruas Chico Pinto, Perpétua Leonel, Laudimiro Moreira e Travessa José de Brito, R$ 544,00. Ruas Vicente Juca de Oliveira e José Quaresma da Rocha, R$ 282,00. Conjunto Mãe Gilza, Ruas Maria Rafaela, Padre Cícero e Maria do Socorro Farias, R$ 687,00. Vila Por do Sol, R$ 330,00. Ruas Professor Luiz Alves da Costa, Júlio Vicente de Andrade, R$ 313,00. Conjunto Nilton Alencar, R$ 770,15. Ruas Maria da Glória, Professora Maria Nilda Brasil, Antônio Garcia de Lemos, Joaquim Moreira e Dona Maria Nunes, R$ 461,35. Avenida Francisco Ramalho Sobrinho, duas vezes, a rua dividida em dois, foi R$ 558,00. Rua Terezinha Ferreira, R$ 211,75. Conjunto Chico Dior e José Matias, R$ 149,45. Ruas Coronel Liberalina de Carvalho, Dona Maria José Dantas de Holanda, R$ 705,00. A vendida Antônio Ferreira Lima e Coronel Francisco Luiz, R$ 450,85. Então, totalizando R$ 7.842,05. teve a doação de uma devota que pediu para não divulgar o nome dela, R$ 361,00. Então, fechando o total da receita, da entrada, R$ 8.203,05. Desse dinheiro, tivemos alguma despesa e também já algum investimento. Decoração e flores, R$ 858,00. Material litúrgico, R$ 437,00, R$ 32,00. Gráfica e divulgação, R$ 275,00. Aquisição de bens de pequeno valor, R$ 474,00, R$ 22,00. Combustível, R$ 411,06. Material elétrico, lâmpadas, refletores para a igreja, R$ 554,80. Então, totalizando R$ 3.010,40. Sobrando R$ 5.192,65. Esse dinheiro que vai entrando, queremos, temos muito o que fazer. A gente olha para o que fazer e quer saber o que faz. Mas vamos vender aquilo que é prioridade no momento, para poder fazer a aplicação do dinheiro. E também, não gastar tudo, porque a paróquia não pode ficar com o caixa zerado. Porque tem os imprevistos, as necessidades. Nesse tempo de pandemia, às vezes, o dinheiro que entra cada mês não é suficiente para as despesas. E por isso, a gente não pode gastar tudo. Temos que ir tendo esse cuidado. Nós agradecemos a Deus e agradecemos a toda a comunidade paroquial pela generosidade, pela contribuição no mês de maio, pelas doações do cimento, por tudo que tem feito. Na devalução também do seu dízimo, nós somos muito gratos. Pedimos a Deus, por intercessão de São Francisco, a recompensa para todos. Como também para todos aqueles que durante o mês de maio fizeram esse trabalho de articulação com a questão dos envelopes. Então, nossa gratidão a todos. Deus saberá recompensar a todos. E ainda tem mais uma coisinha que é nosso seminarista Felipe, ele faz parte de uma turma de oito seminaristas que, como já sabemos, concluiu os estudos para o sacerdócio, mas que estão em estágio. Cada um está em uma paróquia diferente, assim como ele está aqui, fazendo o seu estágio preparativo para a ordenação diaconal e, consequentemente, também presbiteral. É uma coisa que tem muitos gastos. Então, seminarista não tem salário, né? Eles, enquanto turma, resolveram fazer uma rifa de alguns prêmios. São nove prêmios que tem no valor de cinco reais e o sorteio será no dia 29 de agosto. E esse dinheiro, dessa rifa, que todos eles estão vendendo, é justamente para costear as despesas. As despesas, só com esses paramentos que a gente usa, que eles vão ter para a ordenação das duas, pode chegar a cinco mil reais cada um, né? Então, pensei que como forma de gratidão, ele está aqui conosco, fazendo esse estágio e contribuindo com a experiência que ele tem, ajudando as nossas pastorais, nossos movimentos, contribuindo com a formação dos coroinhas. Bom, a serviço da paróquia, né? Então, que a gente pudesse ajudá-lo comprando um bilhete da rifa, se alguém desejar pegar um blocozinho e levar para ajudar a vender, melhor ainda. Então, fica feito o apelo, com certeza, Deus agradece e recompensará a cada um. Ok? Estamos sob um novo decreto, né, senhora secretária, que permite as nossas celebrações até as 19 horas, né? Estamos aqui no limite, né? Já passamos, né? Então, quem sabe se o próximo não permite até as 19h30 ou até as 20 horas, né? Aí resolveria o nosso problema, né? Então, nossa gratidão, pedimos os cuidados de todos em relação à pandemia, que em nossa cidade está crítica, né? Com tantos casos cada dia, enquanto cidades maiores estão melhorando, nossa cidade piorando. Então, é preciso redobrar os cuidados em todos os sentidos para ver se a gente barra esse vírus. Não é fácil, né? Enfrentar essa realidade que traz tanta dor, tanto sofrimento para nós, como trouxe para tantas famílias já na nossa comunidade paroquial. Então, redobremos os cuidados, tenhamos cuidados com as pessoas da nossa casa, com os jovens que andam muito, né? Ter esse cuidado, aconselhar para ver se a gente consegue barrar esse vírus e sair dessa realidade para voltar nossa vida ao normal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a presença de todos, desejamos a todos feliz semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Pide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Só lembrando, se alguém se interessa pela rifa, procura o Felipe ou então a secretaria paroquial. O perfeito louvo vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos de crianças que a mãe amamenta de crianças que a mamãe amamenta toda é formosa é toda é grandiosa é teu nome alegra aos céus toda é formosa é toda é grandiosa é teu nome alegra aos céus Maria 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 Miriam Maria Maria